Para estas crianças, o passeio no zoológico foi sem dúvida a melhor programação do feriado. Aqui no Parque Dois Irmãos, elas se divertiram conhecendo os animais. O lobo-guará, recém-chegado, atraiu a atenção de todos. Bem legal e bem grandão, parece uma menina. Outro novato é o macaco guariba de mãos ruivas. Tão pequenininho, mas faz um barulho. Menina, que goelinha, hein? Ia conversar com ele, que goela você tem, viu? Miguel, de 7 anos, estava impressionado com os animais. Muito legal. Por quê? Porque tem muitos vejo. Qual é o animal que você está louco para ver aqui hoje? O leão. Bastou falar nele e olha aí, o rei da selva cumprimentando a multidão. Eu não aprendi de ver. Diante dele, difícil é não ficar apaixonado. Também, com tanto charme assim, ninguém resiste. Ele rugiu e fez várias outras coisas bem legais. O que você achou? Bonito. O Parque de Dois Irmãos conta hoje com 450 animais. Nem todos ficaram expostos neste feriado. É que às vezes o público acaba estressando um pouco os bichos. Mas o convívio com as pessoas é muito importante. É uma convivência importante. Este aqui é um espaço amplo para a educação não formal. Então, a gente adora que essas pessoas venham para cá. É um momento importantíssimo de a gente fazer educação ambiental, informar sobre esses animais que estão aqui. E aí a gente tenta fazer isso de uma maneira mais tranquila e o mais abrangente possível. E depois de um dia intenso, de muitas visitas, muitas fotos, nada mais justo do que ganhar um presentinho do zoológico, né? Olha aí, suco de melancia para refrescar os primatas. Maria Luíza adorou a ideia. Ele fica forte e pular e dançar e cantar. Então, vamos lá.